Olá Pupilos e Pupilas, futuro mestres e mestras pokémons, aqui quem fala é o Gudu E hoje é dia 5 de janeiro de 2016, são 23 horas e 50 minutos Fuso horário de menos 3 horas, certo? Aqui no Brasil, exatamente no Paraná Bom, vocês já devem ter lido aí a notícia do vídeo, ou ali o título do vídeo, certo? No diário, hoje nesse dia, que acho que é o terceiro dia Bom, o que acontece? Eu fui procurar ontem no Google referente a Pokémon Beta Test, Acesso Beta e tudo mais Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aí eu achei um site, só que esse site, pessoal, tomem cuidado Porque esse site é um site fake Esse betaaccess.com, Pokémon Go, Beta e etc Quando você entra nele, né, tá aqui, ó Tudo que você clica, vai abrindo umas janelas de falcatrua Abriu essa janela aqui, que eu vou fechar Abriu esse outro browser aqui, que eu vou fechar também E abriu isso daqui, ó É mais bom, ó, aqui ó Mais dinheiro, sua opinião, eu não cliquei em nada Ó, gravcash.com, clique aqui para você é um ganhador, né Cara, isso daqui é aqueles... aqueles sites fakes, né Que diz que você ganhou um prêmio e tudo mais e não sei o que Cara, quem criou isso daqui, tá de parabéns Eles esperem pra você registrar seu e-mail, né E tem um relógio aqui que faltam 74 dias e tá danando horas Pra lançarem o Pokémon Go, galera E pra clicar em registrar O negócio é tão falcatrua, tão fake Que eu fui lá verificar no WoWIS IP, se eu não me engano Pra ver quem que registrou isso daqui, né Você pode vir aqui, ó Eu tenho alguns links aqui, ó WoWIS AMALG, acho que não, não é WoWIS AMALG Aqui é o MyP, blá 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 De quem é o site, sabe Aí você pode vir aqui, ó Né Pra dar um lockup, certo Ou seja Tá na Holanda, cara, o servidor, velho Só pra vocês terem uma ideia Tem dois mil seiscentos e sessenta visitantes por dia Ou seja, o cara tá ganhando uma grana, velho Lazarenta, né Em nenhum momento eu fui encontrado aqui É o nome da pessoa que registrou o domínio Mas aqui, se vocês quiserem, vocês fuçam depois, etc Eu vou dar só uma Só uma mostragem assim por cima e tudo mais, tá É... no IP Locate também Né, não foi achado nenhum Como é que eu posso explicar? Nenhuma pessoa ou nenhum vínculo com a Nintendo Ou com a Niantic ou com o Google, tá Eu já dei uma olhada aqui meio por cima Só tô mostrando pra vocês assim Como que vocês localizam geralmente Né De quem que é o site e tudo mais Ou também vocês podem até colocando assim, é De quem é o site Certo O que que acontece? Né, vocês vão dar É... Aqui, eu acho que nesse blogzinho aqui, ó Eles vão dar realmente o site, né Tem o próprio registro também Que é o registro.br Que você pode tá, né Pesquisando aqui, ó Pelo domínio Esse daqui não foi encontrado A consulta é inválida Provavelmente porque... Né, aqui Beleza Não tem o .com.br Você pode fazer um fake e registrar também, né E tudo mais Só que o do registro não funciona direito O que eu acho que é... Né, o oiz aqui, ó Tera.com, blá 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 Mas... Aqui acho que não vai nem achar Então, ó Ele nem acha Né Esse daqui é o .com Ele não detecta Então, falcatrua que é o negócio, cara Ó, tá aqui ó Se fosse oficial isso daqui Né Eu dei uma procurada aqui Achei o videozinho antigo E vim aqui pro canal oficial Que postou E tá como canal oficial do Pokémon Cara, eles tem o próprio site deles aqui, ó Que é o .com, né E tem a página do Facebook do Scar E também tem aqui o Twitter Certo Entrando na página do Facebook deles Você não encontra nada relativo A acesso do beta E a página, né Foi criada em 1996, cara Então, cara Tem anos que essa página do Pokémon tá criada E só tem 6.132 pessoas Né Pokémon Go aqui Eu nem procurei Se eles fizeram uma página oficial Só tem a... A... A página do grupo aqui Do Brasil, etc Tem aqui o Pokémon Go Chile Eu também criei um Pokémon... Go... É... Oficial ali, né Mas não acha, certo Então... O pessoal que tava querendo saber se era verdade ou não Mentira Quando você entra no site aqui do Pokémon.com Você pode pesquisar aqui Por Pokémon Go Só tem duas notícias, certo Você vai aqui na lupinha E você vai aqui, ó Pokémon... Pokémon... Você vai ter só essa primeira notícia aqui Certo? E mais nada Eu coloquei aqui o beta Pra ver o que ele achava Né Aí achou só o anúncio E não achou mais nada, entendeu Até... Até... Eu tô usando o tradutor aqui do próprio Google Porra, como é que eu saio daqui Caralho, mano Bugou Bugou Deixa eu voltar O que que acontece? Cara, o site tá limpo Aqui vai ser realizado em 2016 A plataforma vai ser iPhone e Android Né Aqui os dispositivos Dispositivos Android e iPhone Então em nenhum momento você encontra um link pra esse site Certo? Então realmente, né É um site fake, galera Então cuidado Se vocês colocaram o e-mail de vocês ali, etc Ou se vocês estão espalhando a Discord aí, tudo mais Também aqui Teve o... Olha a data que tava quando esse rapaz fez o vídeo Em... Ano passado, né Dia 18 de novembro do ano passado Faltavam 12 dias pro lançamento Então o site é tão cara de pau Né Que eles... Colocaram 74 dias Né É tão falcatrua, cara E aqui eu não consigo Sempre quando eu clico no X Abre um... Um spamzinho Eu cliquei nessa lupinha aqui, ó E fodeu Sabe? Cliquei na lupa e já era Ah, só clicar aqui fora Eles colocaram aqui Compre pelo Google Play Mas, cara Você passa o mouse Você vê que tá Pokémon M Lá embaixo, aqui, ó Prestem atenção aqui Onde é que eu tô com o mouse Se eu passar o mouse, ó Ele vai abrir tr.im Daí você clica Vai pra uma página falcatrua, cara Vai pra essa página aqui, ó E deve tá linkada, etc Outra coisa bem falcatrua Que os caras fizeram nesse site aqui Aqui, ó Todas as imagens de jogos Né? E personagens São da Nintendo Da Nintendo Desde quando a Nintendo Né? Coloca Copyright Daquele jeito Cara, tá aqui o copyright dos caras, mano É desse jeito aqui, ó Entendeu? Então, o cara é ridículo Sabe? É... Tem aqui, ó A página tem... Tem BR Pokémon.com Daí barra, barra BR Que é informações legais Ó, tá aqui, ó Os caras não vão usar daquele jeito Ó, tá aí a dica Pro pessoal agora criar a página E acesso pra hackear a galera E ficar mandando spam E puxar, etc, etc Então, tomem cuidado, galera Era mais isso hoje Né? Vi aí o pessoal fazendo um falcatrua Nem no site do Ingres Né? Do Ingres também Aqui, ó Como é que é o direito de reserva Se os caras copiar isso daqui Realmente estão fodidos E outra coisa Quando você clicar aqui Pra ir pro Google Play Ó, tá aqui, ó Certo? Eu não vou deixar link nem nada Só vou mostrar pra vocês Ó O Ingres, né? Vamos colocar aqui, ó Pokémon Go Vamos ver se Aqui já tá na busca, né? Porque é muito buscado Ó, não acho Pokémon Go Ou seja Ainda não tem Tá? Não foi desenvolvido aí no aplicativo Pokémon Go De verdade Não tenho Tá vendo? Só tem aplicativos que puxam como Pokémon Go Todos os preços Todas as classificações, etc Então vai tá aqui, ó Você simplesmente vai entrar no Google Play Né? Até aqui pra mostrar pra vocês Se não tá aqui É porque ainda não existe Né? Ah, que legal Aqui, ó Tem até a Pokédex Do Dexter Não sei como é que funciona isso daqui, ó Pokédex Power Blá, blá, blá Aí se você gosta E quer fazer uma Pokédex Em BR Referente aos 150 primeiros Pokémon Faça Né? Futuramente eu vou vir com mais vídeos Que nem eu falei pra vocês Eu tô falando um pouco baixo mesmo E... Cada notícia Cada coisinha que eu tiver vendo Né? Vou manter os vídeos sempre assim Uns 10 minutos E tudo mais Mas... É isso, galera Certo? Então... Não acreditem nesse site Que falcatrua Que os caras fizeram Não foi... Enquanto eu não tiver nada Descrito Porque o pessoal falou Ah! Eles vão lançar o acesso aberto Só que a Closed Beta Né? Vão... Vão lançar ali Cá? Pessoal... Bom... Não vou pedir pra vocês se inscreverem No canal oficial do Pokémon Nem nada Né? Mas... Se quer alguma coisa Vai no canal oficial Ah! Mas como que eu vou saber Qual que é o canal oficial E não sei o que Cara, tá aqui ó E tem um canal oficial De Portugal, cara Que aqui ó Em português Mas é português de Portugal Né? Que eu já me inscrevi nos dois E tudo mais Daí tá aqui É português Portugal Não sei o que Tá certo? Todos eles levam pra página oficial Do Pokémon mesmo Entendeu? Já dei um curtir lá Que eu não tinha dado a curtir Então assim que lançarem alguma coisa Eles vão falar E outra Quando que vai ser lançado? Muita pessoa me pergunta Realmente me pergunta Quando que vai ser lançado? Gente O Pokémon GO vai ser lançado Após o inverno Porque o pessoal Né? Ah! E se pergunta Ah! Mas o inverno é de quando? De quem? Pessoal Que é o inverno É... Período de inverno Período De inverno Inverno É... América do Norte América do Norte Pronto Fica mais bonito Clima dos Estados Unidos Quando começa o verão Lá na América do Norte Estação dos Duanos Acho que Sei lá Talvez aqui seja mais Interessante Do hemisfério sul Cara Precisamos do hemisfério norte Mas geralmente é o contrário Entendeu? Então enquanto é verão Dia 21 de dezembro A março Lá provavelmente é outono Sabe? Aqui enquanto Dia 21 de junho A 23 de setembro É inverno Lá é primavera Ou... Etc, etc Acredito que é só inverter Mas dá pra fazer isso daqui Certo? Dá pra pesquisar no Google Aqui É... Temporada de esqui Blá, blá, blá Clima nos Estados Unidos Vamos pegar o primeiro Aqui, meu Me foda-se Gold Trip Blá, blá, blá Basque Os pacotes Como é que tá o clima lá As estações No país São divididas assim Em Tornado L Localizando Centro-Oeste Furacões Caramba, mano Furacão, mano Aí é foda, hein Ó, o inverno é considerado De dezembro a março Pessoal Ou seja Eles estão num período De inverno Certo? Então o que que acontece? Só depois de março Por isso que eu falei pra vocês Que provavelmente Vai vir lá por novembro De 2016 Por que que eles vão lançar Só depois do inverno? Bom Eles falaram que Iam estar testando Durante o inverno Certo? Né? Que iam estar testando Em um beta fechado Um close de beta Aonde que você viu isso, gente? Nas notícias Nos boatinhos Que tá por aí Deixa eu fechar isso daqui E nas notícias Do Pokémon Go Certo? Se você quiser pesquisar Aqui as notícias E traduzir E etc Tá aqui É Pokémon Go Você vem aqui no site Dos caras Oh, filha da mãe Deu bug, hein? Bugou minha mente Aqui agora Ah, talvez ele não ache No site brasileiro Ó, que bosta, hein? É, ele não tá achando No site BR Então vocês vão ter que procurar Mesmo no site No site Na versão inglês Certo? Ah, por que isso, Godu? Cara, boa pergunta Pokémon Go Porque não tem a notícia Porque não tem a notícia traduzida Sei lá Ó, tá aqui O lançamento do beta Inverno Ganhará a versão beta E será lançada Ó, da casa do cogumelo Dia 11 de setembro Ó, poderá ocorrer em alguns países Blá, 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 blá É... Ainda em 2015 Nessa notícia aqui Ela é antiga Aqui, será oficialmente Ó, no início de 2016 Mas ainda não Há uma data específica Que nem eu falei Cara, pra eles o início Pode ser ali em março Entendeu? Né? Porque o ano só começa Pra gente depois de fevereiro Então, realmente Que nem eu falei Ó, em março Março é o começo do ano Porque acaba O inverno deles Né? Lançamento beta Inverno Ou após o inverno Alguma coisinha Ó, estará recebendo um beta Ó, no inverno de 2015 O último relatório do Inglês Revela que o Pokémon Estará recebendo um beta No inverno de 2015 Né? Se o inverno começa Em dezembro Né? Vamos aqui pro outro blog Certo? Então já tá rolando Closed beta Só que como é Closed Ninguém pode divulgar Por questões de encontro atual Né, pessoal? Então Só lamento, ok? Ó, o último relatório Ó, revela Estará recebendo um beta No inverno de 2015 Certo? Além, o título Tem um agora Ó, tem agora Um início de 2016 Janela de lançamento Mais específica Estaremos recebendo Mais informações Dentro das próximas semanas Supostamente Então acho que Por enquanto é isso Referente ao site fake E quando que vai ser lançado Então até março Provavelmente saiu Eu chutei lá Por novembro Porque, cara Eu sou um cara Meio assim, né? Etc, etc, etc Tá bom? Então tá todo mundo aqui Eu tenho até O pessoal da NL Studios E tudo mais Dúvidas, gente? Simplesmente é aquilo Procura no Google E vê os boatos E vê as notícias Etc, etc, etc Ali tem um negócio aqui Referente ao canal Foi anunciando O canal Oficial do Ingress No YouTube Que acontecerá Um beta fechado De Pokémon GO No final do ano O inverno de 2015 Então realmente Eles estão fazendo Com base nos Estados Unidos Né? Então acho que é isso Tá respondido a pergunta aí O site fake também É... E no mais Acho que é isso Eu vou ficando por aqui Ainda tem que postar esse vídeo Tem que postar o vídeo ainda hoje E... É isso, galera No mais Brasil O FEC Então, cara Tem vários Pokémon GO Comunidade Não sei o que E você não sabe Qual que é o verdadeiro E você vai curtindo Loucamente A última postagem do cara Foi dia 13 Sabe? Tipo, daqui a pouco Eu crio um aqui Vou colocar aqui O Oficial Só tem o meu grupo Entrem no meu grupo Pessoal Entrem, entrem, entrem Acho que até Quem tentou criar essa página Aqui Pokémon GO Brasil Oficial Eu não quero Porque Vou ficar só nos meus vídeos Mas tá lá meu grupo Né? Eu coloquei ele como O grupinho Oficial Do Pokémon GO Brasil Oficial Então Eu posso ter Pokémon GO Brasil Oficial Tá aqui o grupo Então você pode estar Né? Eu vou estar postando Sempre os vídeos aqui E tudo mais E... E por aí vai Certo? Vou até dar uma Respondida aqui Né? Tá em fase beta Tá em fase beta Fechando Pois será após O inverno O inverno Do Hemis... Hemisfero Então é isso galera Um abraço pra vocês E futuros mestres Do Pokémon Porque eu ainda Tô aqui em fase Aprendizagem Gostou do vídeo Curta e compartilha Dá um... Um curtir aqui na página Pra você acompanhar Vem aqui no Godoo Oficial E se inscreve Beleza? Então vamos ver Temas Dicas Sugestões Comentários Né? Postem aqui Abaixo Desse vídeo Eu tô meio com sono Nem sei mais direito Que eu tô falando Acho que esse vídeo Ficou muito grande Vou postar ele E vou divulgar amanhã Então vocês também Podem estar divulgando Aí referente Ao beta acesso Que é fake Tá bom? Outra coisa também Que eu queria deixar Aqui bem claro É... Oizip Eu acho que não Cara Não é de quem é esse ip Hum... Tinha um... Acho que é esse daqui mesmo Não What's my ip Não... Deixa eu ver Não, não é esse daqui Cara Dá um ip Válido Eu não vou lembrar Cara Agora Mas era alguma coisa Referente a domínio Cara É... Ikg Mas gente Vocês procurem aí Pra saber se os sites São verdadeiros Ou não Sabe Por aí vai Ó Registrado Solutions Ó Foi registrado dia 14 de outubro De 2015 Cara Então Cliente Transferir Transferência proibida Protocolo Blá 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 Não tem como ver o nome da pessoa que registrou Que legal Ah Iana Blá 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 Então tá aí Vocês procurem Se vocês quiserem hackear o site dos caras também Foda-se Mas sempre tem um jeito de você Verificar De quem é o site E tudo mais Certo É... Ó E-mail Abuse Arroba E-mail de contato Tem o telefone de contato É muito falcatrua Cara Ó Registro de e-mail Privacidade corporativa Mas bom Enfim Acho que até se você colocar o do Só pra gente fazer um teste Você pode colocar até o do Jovem Nerd Aqui Jovem Nerd .com.br Ops Faltou um D aqui Vamos ver quem é Ó Tá nos Estados Unidos Servidor desse cara Blá 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 Matan Chupa Jovem Nerd .com.br Blá 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 Ah Não tem mais informações Então fode-se Não vou ficar procurando isso agora É só uma dica pra vocês E... Acho que é isso E... Fui O vídeo não vai ficar muito grito Caramba Ficou com 20 minutos Cara Eu vou dar mais uma procurada aqui Referente É como Como ver Ao site que pertence Né Mas eu tinha em algum lugar aqui Cara Pra ver se o seu domínio Tá online Ou tá derrubado Verificar o nome das pessoas Ah Isso daqui é pra ver se tá funcionando Os sites Se o site tá online E etc Mas enfim Aí vocês cruzem informações Futuramente Tá Vocês cruzem Informação Com Com IP Quem registrou Sabe Tipo Register Blá 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 Entendeu É... E por aí vai galera É isso que tinha pra falar Já era Caramba mano Fiquei enrolando demais Afinal hein Fiquei enrolando demais